Música Boa noite, ciruzada! Estamos chegando aqui novamente com o programa Porteira Aberta e pedindo licença para entrar no seu rancho. Hoje, recebendo aqui com muito orgulho e com muita honra, o cantor, compositor e apresentador, o meu irmão Dorotel Fagundes. Todas as colunas que os templos sustentam no seio da tradição gaúcha, é uma satisfação muito grande estar aqui na TV Tradição. Tradicton vem do grego. Tradition quer dizer a entrega de algum valor. E é exatamente o que essa televisão está fazendo. Entregando valores culturais aos ranchos, às casas, às pessoas, que nos assistem em diversos galpões desse continental país chamado Brasil. Pelo tradicionalismo, que é um movimento que se importa em resgatar esses valores culturais e entregar às novas gerações. E de Porteira Aberta, porque é símbolo onde se pode entrar. Casa franqueada, Porteira Aberta. E é assim que é a alma e o coração dos gaúchos. E é assim que nós estamos aqui hoje, Antônio Fernando. Pronto para cantar, falar, dizer em liberdade. Pois minha alma é tão igual a tua. Tem rebeldias do sepé mais guapo, O inconformismo altivo de um farrapo. E a ingênua pureza de um charrua. Com vocês, Dorotel Fagundes. Eu vivo livre como o vento Ao passo do cavalo pela estrada fora Sou rastro, pasto, sou caminho E faço do meu pinho minha distração Nasci nas trilhas, sou andejo E vejo como dói uma solidão Nasci nas trilhas, sou andejo E vejo como dói uma solidão Eu deixo no rastro Cantigas de amor E sigo na trilha Por onde ela for E ao tranco na estrada Por léguas sem fim Em curto caminhos Cantando pra mim Larai, 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 larai Eu vivo livre como o vento Ao passo do cavalo pela estrada fora Sou rastro, pasto, sou caminho Faço do meu pinho minha distração Nasci nas trilhas, sou andejo E vejo como dói uma solidão Nasci nas trilhas, sou andejo E vejo como dói uma solidão Nasci nas trilhas, sou andejo E vejo como dói tua solidão No rumo dos raios Da rosa dos ventos Meu rastro a destar A procura de alentos Eu sorvo na estrada A minha canção Que brota, liberta Na voz do violão Eu vivo livre como o vento Ao passo do cavalo pela estrada fora Sou rastro, pasto, sou caminho E faço do meu pinho minha distração Nasci nas trilhas, sou andejo E vejo como dói uma solidão Nasci nas trilhas, sou andejo E vejo como dói uma solidão Nasci nas trilhas, sou andejo E vejo como dói uma solidão Nasci nas trilhas, sou andejo E vejo como dói uma solidão Este é o Porteiro Aberto, feito para você, que, como nós, ama as coisas do nosso querido e amado Rio Grande. Dorotel Fagundes, você tem um trabalho todo voltado às cavalgadas. Nos fale disso, Dorotel. Pois essa música, ela retrata com bastante fidelidade o sentimento de quem anda a cavalo. Canção da Estrada, o trote, ou ao passo, ou a galope. Mas, nesse caso, ao trote, onde este ritmo, que é uma mazurca, um ritmo que se aquerenciou aqui na chegada dos colonos no Rio Grande do Sul, trazido da Europa, e nós a gauchamos deste jeito. Esta mazurca que está desaparecida, inclusive, dos galpões dos CTGs, por azar nosso, que gostamos de cantar as coisas que vêm do fundo da alma. E aí, a mazurca se presta tanto para isso. E arremeda o passo, ou o trote, do cavalo na estrada. E foi a primeira música que eu fiz, Canção da Estrada, com José Luiz Vilela, lá de Uruguaiana, meu parceiro e amigo de composições. E que daí nós já fomos mostrando a nossa identidade com o cavalo. E, como presidente do Instituto Cavaleiros Farroupilhas, nós desenvolvemos um trabalho dentro dessa instituição, Antônio, que é de caráter cívico, cultural, educacional e social, focado na ideia de, principalmente, fazer cavalgadas. E cada cavalgada que nós fizemos, nós geramos um filme documentário e um livro sobre o roteiro que nós fizemos. Porque as nossas cavalgadas, elas têm o caráter cívico e cultural de resgatar e desenhar rotas de turismo histórico do Rio Grande. A primeira foi lá em 1993, justamente em homenagem à Revolução Federalista, ao centenário da Revolução Federalista. E, de lá para cá, todos os anos, o Instituto promove, dentro de seus diversos eventos, essas cavalgadas que têm o foco histórico de contar a história da formação social e política do Rio Grande e do Brasil. Recentemente, fizemos a cavalgada, em homenagem ao general Bento, ao general João Manuel Menacarreto. João Manuel Menabarreto, que é patrono do Exército Nacional em São Borja, e que foi um herói da Guerra do Paraguai, que, inclusive, salvou a vida das famílias samborgenses, das garras do inimigo paraguaio, que invadiram São Borja com mais de 7 mil homens. E mil e poucos brasileiros conseguiram garantir a coerada dessa invasão, e o João Manuel foi quem comandou tudo isso e fez com que as famílias fossem se arrinconar, viessem se arrinconar na serra e outras no Alegrete. E aí nós criamos a Rota de Turismo Histórico, o João Manuel, saindo justamente lá de dentro do Regimento João Manuel até o Regimento VI José de Abreu no Alegrete, em 183 quilômetros de emoção e de muita história. E é isso que a gente tem feito pelo Rio Grande e pelo Brasil, na preservação da história, entregando através desta TV Tradição e pelos filmes que nós produzimos e vamos entregar a vocês para que exibam aos milhares de gaúchos e brasileiros que estão nesse instante nos ouvindo e nos vendo e, obviamente, que já são tradicionais espectadores desta bela televisão. Porteira aberta também a história e cultura do Rio Grande para todo o Brasil. Mais Dorotel Fagundes para vocês. Pois eu estou acompanhado aqui por três gurises, que não passam uns de 20 e outros de 30 por hora. Estão ainda com 20 anos. Que coisa linda. Você lembra, não é? Tinha 20 anos? Faz tempo, faz tempo. Ah, quantos outubros, né? Quantos setembros? Quantos setembros. Mas os guris aqui, a começar pelo gaiteiro Renato Miller, que é de Santo Antônio da Patrulha, e pelo Renato Fagundes de Abreu, que é de Porto Alegre, violonista, cantor e compositor, Antônio Flores Neto, violonista, também compositor e cantor, e Maurício Flores de Abreu, violonista, cantor e compositor. Esses três daqui da direita são meus filhos. Aquele lá é um amigo, um irmão, que também considero filho. Os guris que nos acompanham nos nossos shows por aí. E vão interpretar agora a alma de gaiteiro, de Mauro Greco, na gaita bonita, essa gaita roner, centenária, que toca o Renato Miller para nós, junto com o Antônio Neto, assim. Mustosa, gostosa tender da tria, fatia, covera必amba, que toca o Renato Miller para nós, que toca azen ہver Terra. Amém. E agora vamos fazer aqui para o paquete. Amém. 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 Porteira aberta vai para um pequeno intervalo e já volta. Amém.